Música Música Teus caminhos são mais altos que os meus Teus pensamentos são maiores que os meus Música E por isso eu Larguei os meus sonhos Pra viver os sonhos teus E por isso eu Larguei os meus planos Pra viver os planos teus O que tens pra mim É o melhor pra mim Teus caminhos Teus caminhos São mais altos que os meus Teus caminhos Teus caminhos E por isso eu Não é no palácio Não é no palácio E por isso eu Escolho Deus Teus O centro da Tua vontade De estar em Tua É aqui que eu Eu quero fazer Morada Morada Deus Morada Deus Morada 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 Morada